Bom dia pessoal, estamos aqui na Ford Caoa, venho fazer o test drive desse belo Ford Territory aqui. Vou deixar para vocês o contato da loja e do vendedor apresentar para vocês. Olha que legal esse interior aqui pessoal. Estamos aqui com o Marco, vai mostrar o carro para a gente aqui. A gente vai fazer o test drive aqui da Ford Territory, o carro está bem curioso para conhecer. Um carro que vocês me pediam bastante, então agora a gente vai dar uma voltinha com o Marco. Aqui eu vou mostrar os detalhes do carro, vou deixar o telefone aqui do Marco, da loja, na descrição do vídeo e no comentário fixo. Daí vocês entrem em contato com ele e venham conhecer o carro aqui, que está realmente muito legal. Vamos lá Marco, os detalhes do carro aqui que você queria comentar. O nível dessa tela no painel está no mesmo nível do exterior aqui do acabamento. Você tem a possibilidade da tela de ajustar o formato que você quer ou deixar centralizado. Caramba, que legal isso. O acondicionado é dual zone. Aqui você tem algumas configurações. Ah, peraí, só mostrar um negócio que é muito importante. Vou até dar um destaque. Olha que legal isso. Pessoal, eu sou apaixonado por carro que tem refrigeração e aquecimento no banco. Isso eu acho que assim, é um dos detalhes que mais mudam o conforto em qualquer carro. Isso faz uma diferença absurda quando você quer ver detalhes de conforto. Porque assim, no verão você liga o banco, você não passa nenhum calor. No inverno, quando está muito frio, você liga aqui. Você não necessariamente precisa ficar com o ar quente mais seco na cara. Então, esse detalhe de... Vou ligar aqui, ó. Deixa eu no máximo sentir aqui, ó. Olha, já... O vento, né, que sai no buraquinho. Já fica com as costas, assim, que... Às vezes, por exemplo, você fica horas viajando, você vai ficar com as costas meio coladas no banco. E com esse carro, então, puta, já começamos muito bem na questão de conforto. E um detalhe, tá? Continuando na questão do conforto, é o seguinte. Através do aplicativo Ford PES, você consegue ativar esse carro, o ar-condicionado dele, com ele desligado. A distância. Ah, então quando você entra no carro, ele já não está quente, né? Desligado. Que legal, hein? Olha, tem um painel digital. Aqui o carro tem um conforto muito grande ao rodar. Você pode mudar a configuração do painel, se você quiser, tá? Aham. Você tem três modelos diferentes de painel aí, se você quiser até... Onde muda? Você vai pegar no... Onde tem isso aqui? Isso. Aí vai no... É, do lado, desculpa. Aí no clássico, que é esse painel. Aí você pode mudar... Ah, peraí, eu fiz besteira. Volta lá no clássico. Ah, daí muda aqui. Isso. Fashion. Fashion. Ah, daí mudou, ó. Mudou totalmente. Você vai pegar a esquerda. Qual que a gente vai reto aqui? Nós vamos pegar a esquerda ali, pegar a Avenida Nova. E aí você tem o outro painel, que é o Sport, que é em 3D. Ah, legal. Olha, avisa o... Sensor de ponto certo. Que legal, hein? Olha, então, Sport. Tem que mostrar uma outra situação aqui, ó. Mesmo parado, você tem a câmera 360 graus nesse carro. Nossa, que legal isso, né? Só deixar no Sport aqui, ops. Aqui, daí eu ok, né? Olha que legal. Vou deixar no Sport, então. Olha como é que fica, ó. Só confirmar aqui o ângulo. É, não tá perfeito. A imagem de filmagem. Pô, muito legal o carro. Muito legal mesmo. Nós temos essa função aqui, que é o Auto Hold. Acionou. Pode tirar o pé do freio. Ah, ele fica. Ah, puta, gostoso. Você não precisa mais... Ficar pisando no freio. Pô, eu achei muito legal que ele fica mexendo. Olha que legal. Carro muito moderno, né, Marco? E eu acho esses botões estilo de avião muito show à parte, assim. Nossa, agora esse ar-condicionado no banco é demais, né? Vou pôr o modo Sport aqui. Essa vinda nova ficou legal também, né? Ficou, ficou boa. Se não me engano, eu vi um canal, aquele flat out gravou uma vez aqui, um quadro que eles fazem de madrugada. Deixa eu dar um espaço pros carros da frente, dar uma acelerada. Ó, o carro chegou a 70, aqui ele tem uma retomada muito forte, né? É 1.5 turbo, o câmbio dele é CVT, não é? É um câmbio CVT. É um câmbio CVT, que você vê que ele manteve a rotação aqui, ó. E dele aproveita a eficiência máxima, né? Nossa, o carro anda muito mesmo, ó. Nossa, aqui é um bom lugar mesmo, é uma vinda bem ampla, né? Bom pra dar um ótimo lugar pra testar um carro fusquinha. Mas, ó, o silêncio a bordo, muito bom. O freio, ó, que eu falei, você só encosta o pé no freio, dele já tem bastante força. Pô, demais o carro. O sistema do piloto automático dele, no adaptativo, você vai programar a distância em segundos, tá? Então, mesmo que você esteja acelerando, se o veículo da frente, se ele atingir a faixa de segundos, ele vai reduzir automaticamente. É, então, muita segurança, né? Putz, ó, é legal pra caramba isso da câmera. Funciona bem demais. Ó, a turba abriu, né? Você sente? Eu gosto de pegar aqui, ó. Mais na frente é o Shopping Morumbi, né? É, a gente vai fazer a rotatória ali. Daí já volta. Não, mas é bom esse percurso, que pega umas avenidas vazias, né? Eles vão pegar um trecho na Marginal, né? Ah, vamos na Marginal também. E já pode queimar aqui, é simples de trazer o balão. Direito aqui, né? Dá por muito legal. Ah, a gente vai pra lá, né? É, a gente vai fazer a volta ali, ó, e sair onde tá saindo os carros. Vai reto ali, tá legal. Não, a gente vai fazer o contorno. Ah, voltar mesmo. Isso, o contorno. Daqui à esquerda, né? Isso. Depois da direita. Tá, 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 tá. Isso, o desempenho é muito bom. E, putz, é legal assim, isso do CVT é um câmbio que você dá uma pisadinha, ele já acelera rápido. Vai reto aqui? É, você já vai reto e o carro simplesmente dispara, né? Você não precisa ter o kick down. E depois você tira o pé e já alonga o câmbio. Olha, avisa. Putz, muito seguro o carro. Muito seguro mesmo. Não, é o palfite. Deixa só uma distânciazinha. Você entrar na cordona de cima. Ah, legal. Então... O carro é muito no chão. Vou virar à esquerda? Pra acompanhar o trânsito. Olha, já tá na velocidade da marginal, né? Muito rápido mesmo. Ah, daí já dei volta pela João Dias ali, né? A gente vai até o transamento. Olha, o carro anda super bem. Freio muito forte. Muito legal mesmo. E o negócio que eu achei muito legal é... Geralmente o carro... Em pouco tempo você já sente muito à vontade no carro. Eu achei isso bem legal também. Olha, aqui tem umas irregularidades no piso. Absolutamente confortável. O carro vai muito bem mesmo. Não é melhor vir aqui? Na direita? Pode ir. Pode ir. Aqui na frente tem um radar, tá? 60, né? Logo ali perto da curva. Eu achei muito legal isso do carro avisar ponto cego. Muito seguro. E assim, o carro ele é muito gostoso de dirigir, confortável. Acho que... Isso de ter o ar-condicionado, aquecimento no banco é um diferencial que poucos concorrentes têm. É raro mesmo, né? E é um negócio tão legal. Vou fazer uma pequena pausa aqui, pessoal. A gente continua na segunda parte do teste e a gente volta aqui com o Marco pra ver mais detalhes do carro. Então deixa o like aí, se inscreve no canal e a gente se vê na segunda parte do teste aqui. Vamos quebrar em dois e fazer um teste bem completo do carro. Valeu, pessoal. Abraço. E aí E aí Tchau.